Fala galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez eu tô aqui jogando Grand Theft Auto from Liberty City Ou GTA, qual quiserem chamar né Tô aqui jogando só me bobeando É, e na verdade eu não tô fazendo esse vídeo tipo pra fazer série ou alguma coisa Tô só pra demonstrar um pouco do jogo, mas com certeza vocês já conhecem E também quero pedir pra vocês qual jogo que vocês querem que eu mostre Ou que eu, sei lá, que eu faça alguma série, não sei Eu vou dizer alguns dos jogos, se vocês depois escolhem Só me falar lá no Facebook ou nos comentários aqui mesmo Ah, tem uma polícia aqui É, eu comecei esse jogo agorinha aqui, então Tem nada pra fazer né, nem vou fazer missão É, então eu vou começar lá pelo... Seven Days to Die Que é um deles... É, eu tô com os russos, desculpa Que é um deles Tem o Farming Simulator, que eu já fiz uma minissérie lá Só que não deu em nada É, tem o... Gold Simulator Tem Guerres Mod Tem Rust Tem Sniper Elite V2 Deixa eu me lembrar de outros Tem a... Tudo os GTA, desde o 3 até o... O último aqui né Menos o 5 O 5 vai ser lançado mais... Lançado mais daqui uns dias pra PC E... Deixa eu me lembrar Pera aí que tem um monte de jogos Só que eu me esqueço tudo Ah, tem um que tá na ponta da língua, velho Ah, eu acho que é Acho que é isso aí Não me lembro se tem algum outro jogo Gold, o Guerres Mod Ah, galera, eu vou dar uma pausa aqui Vou dar uma olhada no jogo ali E eu já volto Galera, então voltando aqui Eu dei uma olhadinha ali É... Tenho também o... É... Farming Giants Tenho o Eurotrux Simulator 1 E o 2 Tenho a... Profissional Farmer 2014 Tem... Payday 2 Tem... Tem... Call of Jareis Gunslinger E também tem o... Call of Jareis... Bronding Blood Que é bem legal O... Call of Jareis... Já... Já zerei tudo eles Também me bananado pra falar hoje Não consigo falar direito Meu Deus, que faz o que é E a polícia nem bola, né, velho Ah, tá Só me faltava e ela não vinha mesmo Abre... Ah, não abre Então não dá nada É, e aí então Eu queria comentar também Sobre o... Novo Farming Simulator 15 Que vai ter... Daqui... Deixa eu ver Não sei quantos meses que vai ser lançado Vai ser lançado em outubro Lá porque é o dia 25 E 30 Ele vai ter 100 veículos licenciados Estudos ali no jogo Vai ter... Como inclusão Um trator da New Holland De capa Deixa eu ver Vai ter... A nova... Como que eu posso dizer A nova coisa que você pode fazer A nova do serviço ali Desculpa galera Eu tô voltando aqui É que... Sem querer eu tossi aqui Daí fiquei tudo engasgado aqui Então voltando aqui ao assunto Vai ter... Vai ter... O... Farming ali Vai ter a profissão de... Madeireiro Vai ter a profissão de madeireiro Pra você coletar madeira Os gráficos estão muito... Muito melhor Inclusive quando acabar o vídeo Aqui eu vou colocar o vídeo do Farming Pra rodar pra vocês verem Com certeza eu já devem ter visto Mas... Dê uma olhada E não se esqueçam aí de largar o... Like aí Não foi um vídeo lá muito dessas coisas Mas só pra comentar um pouco Do que... Do que vocês querem que eu faça vídeo Tem Minecraft? Claro Tem várias opções Mas... Eu vou soltar o vídeo ali E não se esqueçam de largar se eu gostei Não se esqueçam de... Se inscrever no canal Pela morte que eu tive agora E é isso galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau